Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Pará, município de Tucuruí. Área total 871 hectares, uma propriedade espetacular para a pecuária, cria, recria e engorda. Fazenda excelente também para a piscicultura. Área aberta 580 hectares em pastagens, com 12 divisões de pastos. Altitude 120 metros, uma topografia ondulada, porém totalmente mecanizável. Teor de argila de 15 a 35%. Tipo de solo terra amarela, terra vermelha e terra preta. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos, margeando um rio de grande porte. Logística 47 km da sede do município de Pacajá. 80 km da sede do município de Tucuruí. Benfeitorias, casa, sede básica. Três casas de vaqueiros. Energia elétrica, curral com brete e balança. Documentação regularizada, cargel escriturada. Preço por hectare, 10.331 reais. Preço total, 9 milhões de reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo em até dois pagamentos anuais. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.